Vou convidar duas pessoas, dois residentes, Guilherme Vermelinger e Júlia Viana, são residentes da Biomedicina e Biologia do Emorrela. Boa tarde a todos. Eu sou o Guilherme. Ela é a Júlia. Bom dia, nós somos residentes da residência multiprofissional em Biomedicina, aqui pelo Emorrela, e hoje a gente trouxe trabalho também em inovação em saúde. Esses são os residentes de bio, eu, a Júlia, a Tainá, a Rafaela e a Aline, que está de licença, infelizmente não pôde estar aqui hoje. E as tecnologias que a gente vai falar um pouquinho para vocês é sobre o setor de Nath e o aparelho de Malditoff na microbiologia. Bem, o histórico da transfusão é muito curioso. Os experimentos em animais remontam do século XVII, mas a primeira transfusão em humanos registrada foi na data de 1667, onde um nobre em Paris recebeu o sangue de cordeiro. Porque nessa época acreditava-se que, ao contrário dos seres humanos, os animais eram menos suscetíveis a vícios e paixões. Mas como a gente pode imaginar, isso não deu muito certo e logo foi proibido essa prática. E após o fracasso dessas transfusões heterólogas, deu-se início à era das transfusões homólogas. O que, claro, foi um grande avanço. Mas para a época ainda existiam alguns empecilhos, como principalmente a coagulação do sangue e aparecimento de reações transfusionais. Porque até então, nessa época, não se tinha conhecimento do sistema BO e nem tampouco todas as reações imunes que poderiam acontecer. E nessa época, uma invenção curiosa que foi inventada, para tentar resolver esse problema da coagulação, foi um dispositivo que permitia a transfusão entre o sangue do braço do ador e o sangue do braço do receptor. E se a gente desconsiderar todas as reações transfusionais que só podem acontecer por compatibilidade, qual é o primeiro problema que a gente consegue pensar que poderia acontecer? Na minha cabeça vem logo transmissão de doenças. E é nesse contexto que o NAT está inserido. O NAT significa teste do ácido nucleico e ele, aliado a outras ações já existentes, como os testes sorológicos e a triagem do adorador, asseguram a qualidade do sangue utilizado em transfusões. Ela é uma tecnologia de amplificação de ácidos nucleicos, utilizado para amplificar o RNA do vírus da imunodeficiência humana, da hepatite C, D e recentemente foi introduzido para plasmódium. Bem, e a detecção dessas doenças é importante, porque infelizmente elas ainda são muito prevalentes na nossa população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, só no ano de 2020, 1,5 milhões de pessoas no mundo contraíram HIV. E também infecções crônicas pela HBV e HCV. Em 2019, estima-se que ocorreram 228 milhões de casos de malária. Isso, claro, não está relacionado a só contaminações transfusionais, até acredito que sejam muito pequenas, mas qualquer tipo de contaminação. Bem, e a janela imunológica é o termo utilizado para descrever o tempo decorrente entre um indivíduo se contaminar com um patógeno e o desenvolvimento de anticorpos em concentrações detectáveis no soro desse paciente. E o objetivo do teste é justamente esse, determinar a presença desses patógenos no sangue desse paciente antes dessa produção sistêmica de anticorpos. Porque tomando o HIV como exemplo, uma pessoa que entra em contrato, que se contamina com o HIV, em um teste serológico, demoraria cerca de 21 dias para acusar a positividade desse indivíduo. Já no Nath, esse tempo reduz de 10 a 12 dias. Isso é importante para justamente evitar contaminações durante essa janela imunológica. Bem, o Nath, ele utiliza a tecnologia RT-QPCR. O primeiro, no primeiro passo do teste, esses braços automatizados, eles pegam as amostras dos doadores e transferem para umas placas, para formar um pool. Onde cada pool contém seis amostras de doadores diferentes. Isso é feito para economizar reagentes. Mas é claro, se um pool desse positivar, não vai ter como saber qual dos seis é o positivo. Mas caso isso ocorra, esses seis pacientes são testados individualmente. E depois de formados esses pools, os braços adicionam à placa de reação os primeiros reagentes de extração. Que no caso, é o tampão de lise, que serve para romper essas partículas e liberar o material genético, as rubídeas magnéticas e a proteína ZK. Essa proinase ZK é uma enzima que clima ligações peptídicas, que é muito usada para limpar as amostras de proteínas. Principalmente RNAs que poderiam degradar esse material genético, o RNA. Então, a gente passa para a etapa de extração desse RNA. E como isso acontece? Esse RNA, ele é capaz de se ligar a essas beads magnéticas por força eletrostáticas. Isso porque essas beads, que são adicionadas na etapa anterior, elas são carregadas negativamente. E o RNA, as beads são carregadas positivamente, e o RNA possui uma carga negativa. Isso atrai elas para ficarem juntas. Então, esse equipamento, esse módulo do equipamento que está à esquerda, ele insere umas hastes metálicas dentro dos postos de reação, e aplica um campo magnético, que atrai essas beads, que no caso já estão unidas com o RNA. Então, após a extração, chega-se a fase do PCR, na qual esse RNA extraído vai sofrer a ação da transcriptase reversa, que essa transcriptase reversa, ela cria uma molécula de cDNA a partir dessa fita de RNA isolada. Esse cDNA no termociclador, ele é submetido a ciclos de aumentos e diminuições de temperatura, para você desanelar esses pares de base. E com esses pares de base desanelados, os primers e as sondas específicas para cada patógeno, conseguem se ligar. Então, a DNA polimerase polimeriza a fita complementar. E como que o equipamento consegue distinguir qual patógeno é cada um, e se tem ou não esse patógeno na amostra. Isso dá justamente por essas sondas. E cada sonda é específica para um determinado patógeno, e para uma região conservada desse patógeno. Isso fica muito exemplificado nesse vídeo. Essa sonda, ele tem junto dela um fluoróforo, que quando a DNA polimerase passa, solta esse fluoróforo e floresce dentro do equipamento, e sendo assim, ele detecta a presença e a ausência desse material. Isso, claro, tem relação com a quantidade de material inicial que tinha no primeiro processo de extração. Bem, essa transição de tecnologia NAT para o NAT Plus trouxe alguns benefícios para o setor. ele melhorou a tecnologia de extração pelo uso das partículas magnéticas, porque ele melhora o rendimento e a qualidade da extração, e com isso resulta numa melhor segurança transfusional, já que melhora a sensibilidade e especificidade dos ensaios, e a inserção do alvo da malária ajudou para reduzir o período de inaptidão de doadores das áreas endêmicas de 12 para um mês. e também teve um benefício para os profissionais do setor, porque com essa nova tecnologia ocorreu uma redução do tempo de rotina de pelo menos uma hora. Boa tarde, gente, eu sou a Júlia, vou apresentar um pouquinho sobre o Malditoff. Então, o Malditoff, ele é um espectrômetro de massas, ele é, essa sigla é de ionização e dissorção a laser assistida por matriz em tempo de voo. É um, como eu falei, um espectrômetro de massas que é utilizado para sequenciar proteínas, mapear biomoléculas e identificar micro-organismos. Então, eu vou dar aqui um breve histórico sobre como surgiu o Malditoff. Então, a espectrometria de massas, ela foi proposta como identificação de bactérias em 1975 e só 10 anos depois, em 1985, que o pesquisador Koichi Tanaka propôs um método de ionização de dissorção suave, inclusive ele ganhou um Nobel por causa disso. e, por volta do mesmo ano, em 1985, esses dois outros pesquisadores, eles reportaram um método de ionização de dissorção utilizando uma matriz. E aí, com os avanços da tecnologia, foi levar ao surgimento do Malditoff. Então, aqui no Hemorrio, esse é o Malditoff que a gente tem aqui no nosso laboratório de microbiologia, ele é utilizado para a identificação de até dois micro-organismos direto da garrafa de hemocultura e também avaliar a suscetibilidade a antibióticos. Então, a primeira etapa, o micro-organismo, ele é colocado em uma matriz, em seguida, ele é colocado no equipamento e ocorre uma incidência de um feixe de laser até a ionização e, assim, vai ser feita a leitura do tamanho de proteínas e carga molecular. Isso em, no máximo, 40 minutos, desde a positivação da garrafa na hemocultura, a gente vai ter, no máximo, 40 minutos o diagnóstico do paciente. Então, explicando um pouquinho melhor sobre o funcionamento do mal de tofe, ali, eu coloquei uma plaquinha de cultura, mas, assim, a gente também pode ser feito direto da garrafa de hemocultura. Ele vai ser colocado naquela outra plaquinha ali e é adicionada a matriz e um ácido fórmico e espera secar. Então, a gente vai colocar no equipamento e a gente vai ter a identificação do micro-organismo. E o que acontece? Quando a gente coloca no equipamento, um feixe de laser, ele vai incidir naquela amostra e naquela amostra e na matriz. E essa matriz, ela serve para proteger aquela amostra porque a energia do laser é muito alta. Então, se ele for diretamente para a amostra, vai pulverizar e a gente não vai ter o que medir. Então, a matriz, ela vai absorver essa energia e vai ajudar na ionização também. Então, essa amostra, ela vai ser carregada positivamente e ela vai passar pelo analisador de massa que até chegar um detector de íons ali em cima que vai medir o tamanho, a relação massa-carga dessas proteínas. E aí, quando ele passa por esse detector, ele vai gerar esse gráfico e na biblioteca do equipamento ele vai ter diversos outros gráficos e, assim, cada pico desse vai corresponder à proteína daquele micro-organismo. Então, ele vai identificar através desses picos qual o micro-organismo que é. Nesse caso, era uma E. coli. E aí, ali eu coloquei a plaquinha que a gente coloca a nossa cultura e aqui em cima a gente tem uma câmera que vai diretamente em cada pocinho daquela plaquinha e as partes mais clarinhas ali é onde tem realmente o micro-organismo. Então, qual a importância disso aqui no hospital hematológico? Aqui no E. morri, nós temos muitos pacientes imunocomprometidos e que são mais suscetíveis a infecções. Então, é necessário que a gente tenha rapidez no diagnóstico desses pacientes para determinação de um tratamento correto, de um tratamento mais rápido possível. E o mal de toffe, ele antecipa o diagnóstico em até 72 horas, porque, como eu falei, ele consegue diretamente da garrafa de hemocultura fazer um diagnóstico em até 40 minutos para você conseguir identificar o micro-organismo presente ali na... que está causando a infecção ali do paciente. e é isso, gente. Obrigada pela atenção. Muito bem, vamos para as perguntas. Pode voltar, Guilherme. O palco é teu. Perguntas para a Bio. Diogo, acho que quer perguntar alguma coisa. Tenho esse sentimento. Eu só queria parabenizar, porque a apresentação ficou muito bonita. Não tive participação, tá? apresentação muito bonita e os dois foram no ponto da inovação, da importância da inovação. Para a parte de hemoterapia, a gente sabe que o que conta aí é quantas cópias você consegue analisar. Então, se você amplifica isso, se você consegue naquela biblioteca ali de DNA complementar, você tem uma quantidade muito grande, é mais fácil você conseguir detectar uma coisa que às vezes está presente no sangue do paciente na ordem de nanomolar. Então, é muito pouquinho. Já da parte de Malditoff, a Júlia encerrou da forma que eu esperava mesmo que ela encerrasse. Porque a gente tem uma tecnologia dessas, eu trabalhei com o Malditoff para identificação de outra coisa, não tinha nada a ver com o micro-organismo, mas qual é a grande vantagem? Através dessas relações de massa e carga, com o tempo que ele leva voando ali no vácuo, depois de ionizado, você consegue lá na tua biblioteca identificar, olha, esse perfil aqui é uma Klebsiella, o Sanderson que não me escute falando aqui das bactérias dele, mas ele tem ali uma forma rápida e segura de identificar o organismo, o micro-organismo que está causando a infecção dentro de um tempo que seja útil para aquele médico utilizar o antibiótico que vai ser eficaz. Então, o paciente imunicomprometido aqui, ele vai morrer muito rápido por causa do micro-organismo. Então, quanto mais cedo, quanto mais rápido entrar, e tem estudos que mostram que quanto mais cedo você entra com o antibiótico específico para aquele grupo, maior a chance de sobrevivência do paciente. Eu acho que não tinha nada muito a acrescentar, o trabalho ficou muito bonito, gostei do design, eles sempre surpreendem aqui os residentes e parabéns. Muito bem. Mais alguma pergunta? Olha! Muito bem. Eu não esqueci do pessoal online, tá? Estou juntando aqui para perguntar, já tem pergunta. Boa tarde. Bom, eu sou dentista, eu gosto muito da área de microbiologia, mas estou um pouco afastada disso faz um tempo. Nessa avaliação do mal de top, você, então, não vai precisar fazer a hemocultura do paciente? Precisa, sim, porque, para a identificação, você vai precisar, você vai tirar a amostra direto da garrafa de hemocultura quando ela dá positiva. Quando você fez a análise, botou seis amostras juntas, isso não aumenta o risco de contaminação? Eu entendo que é para minimizar os custos, né? Porque os prasmes são caros e tudo mais, mas eu fiquei pensando em relação porque o RNA é muito sensível para fazer extração, né? Sim, mas é um teste muito... mas é um teste muito específico, né? As sondas que eles usam são sondas muito específicas. É que eu ia colocar as regiões de cada... de regiões conservadas de cada patógeno que a sonda específica, que a sonda se liga. Então, são sondas muito específicas. Se algum dos pacientes estiver contaminado, vai ter que fazer a distribuição, mas eu nunca ouvi falar de contaminação. Ah, não. Isso é tudo feito automaticamente dentro do equipamento. Então, o equipamento faz tudo. Tem mão de ninguém. Não tem mão de ninguém. É máquina. Eu gostaria de parabenizar, né? A apresentação excelente dos dois residentes, tanto a parte, né? Tocante a hematologia quanto a hemoterapia, mostrando a importância dessas tecnologias nas duas áreas, né? Que são abrangidas aqui pelo hospital e duas formas diferentes de você detectar patógenos, né? Tanto com relação à segurança do doador, quanto também ali a essa rapidez, né? Para o tratamento do paciente. E a questão que me levantou foi com relação ao NAT, né? O NAT Plus teve essa adição do alvo da malária. Eu gostaria de saber se vocês têm conhecimento de algum caso que foi detectado, né? Por essa tecnologia. Ótima pergunta. A inserção do alvo da malária na PCR é bem recente. Eu não sei exatamente há quanto tempo tem, mas é recente. e desde que foi implementada já foram detectados seis casos de malária positiva, de malária. O que mostra a importância desse teste, né? E talvez até a gente abrir um olho que, por a gente não ser considerado uma área endêmica, a gente está tendo esses casos positivos aí. Muito bem. Vamos lá. Pergunta do chat. Acho que eu tenho que ficar mais para cá. pergunta grande. Vamos lá. Eu tenho... Ellen. Quais são os desafios e oportunidades associados à implementação do Malt-Tof em ambiente hospitalar considerando fatores como custo, treinamento de equipe, integração com outros sistemas diagnósticos? Ellen arrebentou. Muito bom, Ellen. Gostei. Vamos lá. Vamos por partes, né? Pergunta grande a gente pode dividir que aí fica mais fácil. Mais fácil. Quais os desafios e oportunidades da implementação? Aí vamos pensar em custo, tem que treinar equipe, pensa nisso. É, principalmente a questão do custo. O Malt-Tof ele é um equipamento... Deixa eu ir para cá também um pouquinho. Senão... Ele não é uma coisa simples de ser implementada, ele é realmente um equipamento raro. E quanto ao treinamento da equipe, né? Porque é preciso saber utilizar direitinho, mas eu acho que a parte do treinamento eu acho mais tranquila, assim, de ser... E a integração com outros sistemas diagnósticos? Você acha quais são os desafios e oportunidades? Então, o Malt-Tof ele na verdade ele complementa outros também, outros equipamentos que a gente até tem aqui, também como eu acabei não comentando, mas também o painel de identificação que a gente tem. Que a gente vai ter um... A gente tem um painel de identificação que a gente tem em vários testes bioquímicos e também testes de suscetibilidade a antibióticos. E o Malt-Tof ele é complementar. A gente também tem o Filmoray que vai fazer um diagnóstico também em até uma hora do micro-organismo mas ele... O Filmoray ele tem uma biblioteca um pouco menor do que a do Malt-Tof então a gente vai ter o Malt complementando todos esses equipamentos aí. Eu acho que a questão do tempo, né? É o grande benefício, né? Você de laboratório só para complementar aqui que eu sou acho que eu sou do laboratório mas eu não. Eu acho que o tempo é muito importante é o ponto crucial, né? E com questão do Nath alguém quer falar? A questão do Nath é se a gente pudesse ampliar, né? Cada vez mais então a inclusão da malária foi fundamental. Muito bem. É uma pergunta Caramba, não tem a ver com a apresentação mas com a área de biomedicina deixa eu ver eu estou de óculos mas eu não enxergo tanto, gente. O Emorrio pesquisa Eu acho que ela está perguntando é se a gente usa células se a gente faz células CAR-T aqui a gente não faz aí é uma tecnologia nova eu acabei de orientar um um TCC que falava sobre a aplicabilidade dessa terapia em linfoma e doenças linfóides mas aqui até o momento a gente não está ainda aí não. Vamos correr atrás porque a gente desgode de novidades. Mais uma pergunta Vamos lá Você comentou sobre a janela imunológica dos testes sorológicos com o NAT Com o NAT é um intervalo de tempo específico para o teste ser realizado visando sua sensibilidade ou é realizada assim que a amostra está disponível? Lá no setor eles fazem a amostra do dia mas eu sei que se pode guardar a amostra de um dia para o outro até porque esse depositivo por exemplo se um pool é positivo hoje eles não abrem esse pool hoje abrem só no outro dia eu não tenho certeza de quanto tempo essa amostra pode ser guardada até a repetição do ensaio eu sei que pelo menos 24 horas pode porque é o que eles fazem mas como que é um setor que eu ainda não passei com frequência então eu não sei te dizer exatamente qual o tempo tá ótimo mais alguma pergunta todo mundo enquanto eu estou chegando lá todo mundo assim na lista falo porque teremos sorteio parabéns pela apresentação de vocês você chegou a comentar do pool esse pool vocês fazem um pool para HIV daqui a pouco mesmo um pool para as outras ou vocês pegam o mesmo pool das seis amostras e já testam para todas as doenças sorológicas aí se der positivo vocês vão descobrir além de qual amostra é qual doença é ou vocês fazem dividido já bem é um pool para todas depois esse pool dividido porque o teste é feito em duplex ou seja é feito HCV HBV junto em um poço e HIV malar em outro poço então ele é feito ao mesmo tempo mas separado porque tem uma limitação principalmente das sondas e os comprimentos de onda que o fluorófono precisa emitir tem que ser diferentes um do outro então não pode colocar tudo no mesmo poço para não ter essa interferência mais ou menos por aí mais alguma pergunta ok vocês vão só rapidamente vocês são quem é estudante de tá só para ver ninguém é residente de outro lugar não é? vocês são não tem nenhum residente de outra instituição? não tem só estudantes então e profissionais aqui quem que é de bio? bio tem bastante não é? não importa a gente gosta da bio como um todo pode ser biomédico ou biólogo tá vendo? a gente agrega é enfermagem tem alguém? odonto e serviço social a bio tá arrebentando muitos concorrentes são amigos é então dia 5 do 12 lançaremos nosso edital eu não sei se todo mundo aqui tá pra se formar né então quem tá pra se formar agora com CRB BM ou se é o de biólogo eu não sei ainda é bio mesmo? ai eu achei que eu estivesse falando errado pode já se inscrever nessa prova tá? até 1º de março tem que estar com o provisório não precisa estar com o definitivo não mas tem que estar com o provisório então 5 do 12 a gente vai lançar o edital o edital vai ser pela Secretaria de Estado de Saúde um edital geral de residência multi vai ter residência multi a gente foi o primeiro do estado a ter a multi e agora entrou o IECAC mas eu não sei que áreas o IECAC vai contemplar bio eu não sei se vai ter eu acho que não mas para as outras áreas de enfermagem certamente deve ter e mais alguma outra bio é mais difícil acho que só tem dois lugares no Rio né o Diogo tá aqui nosso coordenador de área obrigada parabéns deixa eu só ver se tem mais uma pergunta no chat um minuto não não obrigada meninas obrigada obrigada Obrigado.